A produtora e empresária Patrícia Pericinotto, esposa de Andras Kisser, líder e guitarrista da banda Sepultura, faleceu em 2022, aos 52 anos, devido ao câncer de colo, que é um dos tipos mais comuns no Brasil, afetando tanto homens quanto mulheres, e é considerada a principal causa de morte por câncer no país. Os sinais e sintomas incluem anemia, constipação ou diarreia, fraqueza, excesso de gases, cólicas abdominais e perda de peso. Lembrando que o sangue nas fezes também é um sinal, que muitas vezes é atribuído a causas comuns como os hemorróides, o que pode atrasar a busca por ajuda médica. A colonoscopia é o principal exame para o diagnóstico e prevenção desse câncer, permitindo a detecção de pólipos ou tumores, que inclusive, se forem detectados em estágios iniciais, podem ser retirados durante a colonoscopia. É fundamental conscientizar-se sobre a importância do diagnóstico precoce dessa doença, que permite um tratamento muito mais eficaz. Portanto, atente-se aos sinais e nada de empurrar os sintomas com a barriga. Te convido a compartilhar o conteúdo com seus amigos e familiares. Talvez essa informação possa ser importante para alguns deles. E me siga nas redes sociais para mais dicas como essa.